Assim como o mundo tecnológico, o mundo automobilístico tem crescido bastante nos últimos anos, principalmente em aspectos inovadores, o que nos permite presenciar a criação de uma série de modelos nunca imaginados antes por nós. Quer conferir alguns desses veículos? Então fique ligado no TecVídeo de hoje! Mas antes, claro, que a gente sempre pede para que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, para que você não perca nenhum vídeo. E se você quiser ganhar um amém no seu comentário, comenta aí, tijolinho! Você sabe desenhar? Que tal aprender a fazer seus próprios personagens de anime? Clique no primeiro link da descrição e conheça o Quero Desenhar, onde você vai aprender a fazer desenhos incríveis! Lamborghini Terzo Milênio Este é um modelo inovador da empresa Lamborghini. Com um design único, ele é capaz de direcionar o ar para gerar mais efeito sob o solo ou ajudar na refrigeração dos freios. Para substituir os atuais motores V12, esse super esportivo recebeu propulsores elétricos, capaz de distribuir torque e tração individualmente em cada roda. Além disso, um sistema de recuperação de energia garante força extra. O mais surpreendente neste modelo é que ele tem super capacitadores à base do grafeno, que são extremamente leves e compactos, garantindo assim maior eficiência no armazenamento de energia. Nissan Concepts 2020 Este modelo inicialmente não passava de um simples sonho de um grupo de jovens designers da Nissan Designer Europe. O seu objetivo era criar um veículo virtual, para estar presente em jogos de corrida. Entretanto, o projeto deu indícios de que se tornaria um sucesso e foi concebido. Seu motor utiliza um sistema híbrido FR 4x4 de alto desempenho com um motor V6 turbo duplo. Os motores de alta potência na dianteira e na traseira produzem forte e imediata aceleração nas mais diversas condições, fazendo deste veículo não só um modelo extremamente moderno, mas também um dos mais velozes já criados. Mazda RX Vision Concept Este modelo foi considerado pela empresa Mazda um grande sucesso no que se refere a veículos que usam motor rotativo. Isto porque ele oferece o melhor em economia de combustível, redução de emissão e confiabilidade dos motores rotativos, o que até então era um grande desafio. Embora este seja um modelo extremamente moderno, seus criadores optaram por deixá-lo com um visual extremamente fiel à linhagem e à autenticidade da história de design de automóveis desportivos da Mazda. Apollo IE Se você curte o mundo automobilístico, com certeza já ouviu falar do Gunpert Apollo, que embora não fosse um dos modelos mais bonitos, era extremamente veloz. Bom, acontece que por motivos financeiros, os carros desta linha haviam deixado de existir, até que este modelo foi concebido. Com um design totalmente inovador, ele tem um motor V12 Ferrari de 6,3 litros, derivado do modelo usado na F12. Com um novo sistema de admissão e escape projetados pela italiana Autotécnica Motori, este modelo tem a potência de 780 cavalos a 8.500 rpm. Sem eletricidade e sem indução forçada, o que torna este modelo ainda mais atraente, além, é claro, do seu design. Yamaha Sports Ride Concept Este é um modelo esportivo produzido pela Yamaha, e um dos seus grandes atrativos é sem dúvida o seu design, extremamente peculiar e incomum. Ele foi desenvolvido por Gordon Murray Designer, para ser feito de estruturas leves, porém, com alta rigidez, enraizados na tecnologia de Fórmula 1. A proposta pelos criadores deste veículo foi a de criar um modelo capaz de unir a inovação ao tradicionalismo, com seu estofado e painel de instrumentos feitos em couro. BMW iVision Dynamics O principal atrativo deste modelo é que, segundo a empresa BMW, ele pode viajar até 373 milhas em uma carga elétrica. Ainda não foram divulgadas imagens do interior deste veículo, mas, ao que tudo indica, ele tem como principal objetivo inovar o mundo dos carros elétricos. Ele vem com uma infinidade de sensores que dão uma certa autonomia ao veículo, além de ofertar ao seu usuário uma série de recursos importantes para o tráfego com segurança, algo até então pouco visto em modelos elétricos. Mitsubishi Electric Emirai 4 EV Concept Nem todos estão cientes disso, mas a Mitsubishi Electric é uma divisão separada da Mitsubishi Motors. Esta divisão, obviamente, é especializada em eletrônicos, como frigoríficos e aparelhos de ar-condicionado, e, por incrível que pareça, está envolvida na criação deste veículo. O diferencial desta máquina é o seu sistema de detecção, capaz de avaliar a temperatura ambiente, os batimentos cardíacos do motorista e passageiros, detectando desta forma o comportamento de condução perigosa, mudando, assim, o seu modo manual para o modo autônomo, evitando a ocorrência de acidentes. E você, o que achou desses veículos únicos? Gostaria de ter algum desses modelos aí na sua garagem? Conte pra gente aqui nos comentários! Ah, e não se esqueça de conferir, claro, os vídeos anteriores aqui do TEC. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo, hein? Tchau!